Música Gente, quanto tempo, não é não? Então, o que que tá acontecendo? Eu não tô gravando muitos vídeos pra vocês aqui porque tô tentando formar em cinema, né galera? Então, final de semestre tá meio pesado Eu escolhi gravar esse vídeo aqui agora pra falar sobre o Animais Fantásticos de onde habitam porque é impossível você não falar de um filme desse que fez parte, né? O seu contexto histórico fez parte da nossa infância, né? Por conta do Harry Potter Mas o que que acontece? O filme não tem, assim, uma ligação direta na época do Harry Potter Rola 70 anos antes, né? Da saga do bruxinho começar Então é uma história bem mais madura que eu vou comentar com vocês aqui agora, tá bom? Tá, o filme rola em uma situação, né? Em uma época pós-guerra em Nova York onde eu não trabalho muito bem com nomes então eu anotei aqui o nome dos personagens principais, tá bom? Só pra mim não esquecer Onde o Ed chega em Nova York com uma maleta com 75 espécies de animais mágicos, né? Que a gente encontra aí catalogada no livro dele durante a jornada do Harry Potter A gente vê muitas criaturas faladas por ele, enfim E aí ele chega em Nova York com essa maleta e acidentalmente, como ele é todo atrapalhado, né? E não é à toa que foi escolhido o ator Scamander pra interpretar o Ed Então, ele sem querer ele troca essa maleta com o Jacob que é interpretado pelo Dan Aí, o que que acontece? Esse Dan libera os monstros meio que sem querer, né? Gente, e é muito engraçado, sabe? O filme ele consegue ter uma comédia que os outros Harry Potter não teve, assim... Não tô dizendo, galera, que o Harry Potter não tem comédia porque eu já ri bastante em todo filme do Harry Potter tem um pouquinho de comédia, sim Só que ele mais fantástico ele é um filme bem mais maduro e bem mais direto, sabe? Eu só tenho a criticar durante o filme todo o ritmo O diretor, o David ele não conseguiu acompanhar, sabe? Assim, a exigência de um roteirista digamos assim O David, ele deixou alguns momentos meio assim, sabe? Porra, o que que tá acontecendo no filme? Não tô dizendo que a gente não fica sem entender mas parece que o filme meio que fica lento, sabe? Meio que devagar pra você entender as coisas meio que o ritmo, não sei Mas, o que que acontece? Você não consegue perceber essa lentidão e assim e esse incômodo porque o filme, assim, é longo é um pouquinho inconstitivo você fica um pouquinho inconstitivo eu vim em 3D e, às vezes, o 3D ajuda a cansar O filme tem um roteiro, assim super bem escrito, tá? O que incomodou foi que o David não conseguiu acompanhar bem o roteiro, assim na minha opinião, claro O que te encanta durante o filme é você descobrir os animais, sabe? Tipo, tem os fofinhos tem os que ajudam o David tem... o Ed, desculpa tem os que ajudam o Ed tem os que, sabe? estão lá só pra deixar o espectador, assim, encantado tipo assim Putz, ele vai usar ele? Será que ele vai... sabe? Nossa, gente é muito legal e, assim, os que escapam da mala do... da maleta porque não são todos que escapam, né? os que escapam da maleta do Ed são, assim, super encaixados na história assim, eu adorei mesmo outros personagens como a Catarina o Graves e a... e a... gente, e letra horrorosa Credence, tá? desculpa, gente o Credence ele é o... o mistério não vou contar quase que eu dei um spoiler aqui agora ele é o mistério do filme não só ele como o Colin Farrell, né? que interpreta o Graves que ele é o vilão do filme é... o Graves é notório que ele é o vilão desde do trailer você já saca que ele é o vilão mas, assim, tem um mistério em volta dele infelizmente no meu Facebook tem uns tal no cu que contou pra... postou, assim, um spoiler lá e eu sabia o que aconteceu no final porque no final tem uma surpresinha legal né? que vocês já devem, assim, se suspeitar mais ou menos ou já devem ter sido vítimas como eu de spoiler e, então, o Colin Farrell que interpreta o Graves é... ele tem um mistério no final que é revelado mas eu achei ele muito fraco como vilão, assim totalmente um bosta mas eu acho que no 2 as coisas vão melhorar e é justamente pra esse mistério ser revelado e aí eu acho que, né as asinhas dele vão realmente mostrar assim como foi em Harry Potter e o grande vilão, né aquela grande rixa que teve durante todos os filmes é... o Jacob é o... tem um personagem na construção dos personagens que a gente estuda no meu curso que ele é o cômico ele é o que traz graça ao filme, né ele... ele é o que fica parceirão do principal e esse é o papel do Jacob interpretado pelo Dan ele é um engraçado não é porque talvez escolheram um ator gordinho, né pra fazer tipo ah, que legal ele tem que ser gordinho ele tem que ser engraçado e ele é trouxa no filme e você vai e você vai se apegar com cada personagem não só com o Ed não só com o Jacob sabe você se apega aos personagens porque tem um círculo de mistérios e apesar de eu achar meio fraco sabe esse mistério esses vilões e na verdade assim o mais misterioso de todos é o Credence que eu não esperava que ele fosse o que é tá e assim resumidamente Paulo Fernando falando eu achei o filme super legal bem maduro eu não consigo compará-lo com a pegada do Harry Potter não consigo gente porque parece que é um outro universo adulto sabe e eu sei que tem aquela nostalgia da musiquinha da entrada do nome que vem vindo pra tela e a musiquinha então tipo assim isso deixa a galera louca ai porra minha infância e caralho e é muito bom mesmo e eu super recomendo a minha nota assim de 0 a 10 eu daria 8 8 e meio assim vendo mais uma vez ou duas eu acho que aumentaria pra 9 né mas assim por enquanto 8 a minha nota espero que os outros filmes sejam bem mais legais a pegada dos animais assim a pegada de mostrar os animais o que eles fazem assim a mala gente dele é maravilhosa assim quando ele entra parece que a gente entra junto assim eu tô falando no aspecto sabe de você acompanhar dentro do filme você entrar dentro do filme junto com o Eddie e ai uma coisinha bem legal uma piada que passou por circulando na internet o Eddie não vai beijar a Catherine tá gente porque o Eddie é a garota dinamarquesa ai que ridículo enfim eu amei o filme de diversas maneiras os personagens tem que ser bem mais trabalhados não tô dizendo que são ruins mas tem que ser um pouquinho mais trabalhados isso a JK Harmonic com certeza deve ter descrito melhor nos próximos livros até porque a gente sabe que livro a gente não pode comparar com filme galera o livro simples vai ser melhor a covinha eu não li o livro e eu só vi o filme portanto eu não posso julgar o livro né e é isso gente o diretor David Yates eu não sei se ele vai dirigir os próximos filmes né não faço a mínima ideia não sei se foi anunciado vou dar um pesquisado depois e aviso pra vocês depois na página tá bom assistam animais fantásticos de onde habitam fujam dos spoilers galera não façam não sejam vítima como eu fui porque se eu tivesse sido pego de surpresa tido mais graça sabe infelizmente eu vi o spoiler não sigo mais o filha da puta que me soltou esse spoiler no meu facebook se ele ver esse vídeo aqui eu acho que ele vai vestir a cara fuça eu quero que vista mesmo tá assistam animais fantásticos beijo e até o próximo OBS